Bom dia a todas e a todos, às 11 horas e 15 minutos do dia 9 de junho de 22, na condição de presidente da comissão de tributação e contando com a presença da senhora deputada Marta Rocha, dou por aberto os trabalhos da nona audiência pública, com a seguinte pauta. Discutir o projeto de lei 5760 de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de programas de integridades efetivos pelas empresas beneficiárias de incentivos fiscais do Estado do Rio de Janeiro e suas emendas de plenário. O projeto, quando foi à pauta, recebeu seis emendas. Queria primeiro anunciar aqui, diante dos convidados, a presença do procurador André Urim, seja bem-vindo, representando a nossa PGE, do Vitor Grangeiro, representando a assessoria do gabinete do governador, o Rafael Lírio, representando aqui a nossa Codim, a Luciana Berlamino, também representando a nossa Codim, a nossa Codim, Cadela, Luciana, João Carlos, representando a nossa Cefaz, Auditor Fiscal, o João Cláudio, também da Cefaz, Auditor Fiscal, o Jaime Paula, da Controladoria Geral, Auditor do Estado, e o Demetrio Fará, representando a nossa Controladoria Geral do Estado. Além disso, a Diana Rodrigues, advogada. E, não estava aqui, a doutora Vanessa Boaixá, delegada de polícia e especialista em integridade pública. Cabe aqui um esclarecimento, agora sim chegou o nome da Vanessa, sobre a tramitação do presente projeto de lei. Em 2017, nós fomos o primeiro Estado a criar uma lei de integridade para as empresas que contratassem o Estado do Rio de Janeiro. E isto veio no bojo da análise da Operação Lava Jato. O autor desse projeto de lei foi, na época, o deputado Osório, mas eu trabalhei com ele muito nesse sentido. Esperávamos que a Controladoria Geral do Estado, aqui presente, tivesse feito uma proposta também de um projeto de lei de integridade, ou mesmo, num subterfúgio, de regulamentar a lei 7753 de 17, também criasse a integridade da gestão pública. Essa integridade é um nome que está sendo adotado formalmente, antes também foi conformidade, e, antes, o pomposo nome de complice, que eu, a deputada Marta Rocha, não gostamos nada. Complice é igual o CEO. Complice é sinônimo de CEO. É só para dar importância maior a função que existe na língua portuguesa. Então, há esse histórico. Há um débito ainda do Parlamento, do Parlamento, mas um débito do Executivo, ainda de fazer uma proposta em relação à integridade e os controles do serviço público. Bom, nessa esteira, a deputada Marta Rocha propôs o projeto de lei 5760 de 1922, que seria, ou será, uma lei da integridade voltada especificamente para aquele grupo empresarial que goze ou vá gozar de benefício fiscal. E por que isso? Já é um desafio aqui a nossa controladoria e o doutor André Urim. Há uma previsão na LOA de 2023 de o Estado atingir em 2023 o expressivo montante de R$ 19,5 bilhões consoante a nova metodologia adotada pela Secretaria de Fazenda de incentivos fiscais concedidos. R$ 19,5 bilhões. Deputada Marta Rocha, eu discuti ainda há pouco esse tema lá na Elérgia, Elérgia Escola Legislativa, onde a gente está ministrando uma disciplina. Que o melhor controle dos incentivos fiscais será o dia que ele for considerado claramente e constar no orçamento como um investimento. Porque o incentivo fiscal é um investimento. E eu estou indo aí, mas não consta, por hora não consta. O desafio é fazer isso. O desafio que eu já assumi, sem contrariar a legislação federal. E já estou passando aqui o desafio para a nossa adulta procuradoria. Porque o descontrole do incentivo tem previsão constitucional e tem previsão na 4.320,64 que pode representar exatamente dolo da administração pública. A gestão desses incentivos. Ora, se já existe uma lei de conformidade ou de integridade para as empresas que queiram contratar com serviço público, principalmente as grandes empresas que têm limite superior para ter que ter o regime da integridade, e se contrato com o serviço público, estes valores contratados são investimentos. E o benefício fiscal, o dia que for classificado formalmente, terá que ser classificado como um investimento. Então, o projeto de lei da deputada Marta Rocha goza, com meu entendimento, juridicamente, do mesmo preceito do que a lei anterior. Tanto é que no parágrafo primeiro do artigo primeiro, ela se remete ao artigo terceiro da lei 7753 de 17. Dito isso, continuamos. E lá no parágrafo terceiro, nos moldes que aconteceu na 7753, ela excetua da obrigatoriedade as empresas que tenham receita bruta anual inferior a 4 milhões e 800 mil. Então, também estabeleceu o limite para tirar da obrigatoriedade as pequenas empresas para não adicionar os custos da mesma o controle das suas ações. E o Parlamento e eu próprio consideramos esse projeto absolutamente interessante, porque ele se associa às duas outras questões. O senhor controlador, doutor André. o sonegador que goza de benefícios. Não é raridade. Há poucos meses atrás, teve um grande escândalo nessa área. Você que goza de benefícios, ao mesmo tempo sonega. E sonegar é crime. Quem controla isso internamente na empresa? O dono da empresa, aquele que sonega, ela é uma SA? Tem um controlador autônomo? Questões relevantes, obrigadas até. É o desejo da deputada Marta Rocha. Associado a isso, tem uma segunda vertente, que a gente tem cobrado incessantemente, não o senhor, doutor André, fez parte da última audiência pública, e precisamos definir em lei o conceito de devedor quanto mais. Se a gente esperar o Congresso Nacional decidir, talvez a gente já não esteja mais na face da terra. Bom, dito isso, e eu fiz essa abertura para exatamente mostrar o assentamento da proposta da deputada Marta Rocha e, ao mesmo tempo, o caráter inovador dessa proposta. E sempre que se vai registrar de forma inovadora, existem opiniões diversas. então, queria aqui abrir para ouvir os membros da audiência pública, porque a audiência pública não é para decidir, é para ouvir, para depois levar o resultado para a presidência da Casa e para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. queria ouvir as partes, mas antes de ouvir, e vou aqui ordenar como será ouvido, eu queria passar a palavra para a deputada Marta Rocha fazer as suas considerações, já que ela é a grande autora do projeto de lei. Bom dia a todas e todos, eu quero mais uma vez agradecer ao deputado Luiz Paulo, dizer da minha alegria de ser comandada por ele em vários temas e de estar ao lado dele na Comissão de Tributação e, na verdade, deputado Luiz Paulo, eu vou fazer uma observação muito pontual e muito simples para dizer como é que esse projeto nasce. Nós estamos aqui com a presença da doutora Vanessa Boechat, que é uma especialista, inclusive, com mestrado fora do país. E nós, lá no nosso mandato, a gente tem buscado, até entendido isso como um novo lugar dentro do mandato, olhar essas questões que já eram um traço nosso na atuação enquanto profissional da segurança, mas ter esse olhar da integridade e da ética. A nossa experiência aqui, eu que estou no meu segundo mandato, no primeiro mandato foi uma experiência muito dolorosa, porque nós assistimos aqui não só a grave crise financeira que aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, que levou o Estado ao regime de recuperação fiscal, mas também uma crise ética. Nós vivenciamos aqui. As operações que foram desenvolvidas no nosso Estado demonstraram de uma forma transparente que o Instituto do benefício fiscal foi desviado, deturpado da sua origem. E nós ainda não conseguimos, dentro desse olhar do benefício, nós ainda não conseguimos identificar, por exemplo, qual foi a contrapartida que o Estado do Rio de Janeiro ganha quando se concede um benefício fiscal. E aí, olhando aqui para o nosso procurador, nas inúmeras audiências que essa casa fez no período de 2015 a 2022, que é o período que eu estou aqui, o que a gente assistiu em tempo real e a todo tempo era uma grande divergência entre a área da fazenda e a área do desenvolvimento, no que se tratava de benefícios fiscais e incentivos fiscais. Eu nunca consegui verificar se, de um lado, eu tenho clareza e maturidade para entender a guerra fiscal e que o Estado, muitas vezes, tem que ser protagonista para poder enfrentar a guerra fiscal, mas eu nunca consegui ver em nenhuma concessão de benefício o controle real desse benefício e nunca consegui ver um resultado efetivo para o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, naquilo que me é mais caro, no aumento de postos de trabalho com carteira assinada. Então, na verdade, a gente, a questão, eu acho que esse olhar do deputado Luiz Paulo, quando que é o nosso olhar também como investimento, mas eu não consigo ainda ver o resultado que possa ser uma contrapartida eficiente para o Estado, já que o Estado abre mão da arrecadação, acho que tem que ter aumento de arrecadação minimamente, se ele abre mão da arrecadação, tem que ter um outro ativo que seja concedido ao Estado do Rio de Janeiro e verdadeiramente eu nunca vi isso. Então, objetivamente, eu mesma pedi ao presidente que nós não botássemos o projeto em segunda discussão sem antes ouvir, temos aqui, eu quero fazer um registro que a chegada do procurador doutor Bruno do B, a APGE foi muito importante, muitas questões estão sendo resolvidas nessa casa, aí eu faço sempre questão de registrar isso, a APGE tem sido um aliado constante nosso quando nós tratamos das questões dos concursos públicos, agora na CPI presidida pelo deputado Luiz Paulo da dívida, a audiência realizada ontem com a presença da APGE, a análise feita pela APGE sobre a questão da dívida foi um divisor de águas, um marco, nesse sentido de que foi feito um desenho real desse grave problema. Então, na verdade, eu quero só dizer que nós estamos aqui para ouvir e para aperfeiçoar não é um projeto que quer incomodar o empresariado, não é um projeto de alguém que não está na base do governo para implicar com o governo, claro que não. O que nós pretendemos aqui é lançar um olhar, como bem foi colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo, porque entendemos que a integridade é algo que tem que ser exigida das empresas empresas que têm o benefício de não pagar um imposto, porque a arrecadação ela existe não para fazer caixa, eu sempre digo que o sucesso de um governo não é ter dinheiro em caixa, o sucesso do governo é o bem-estar da população. Então, se se permite que não tenha arrecadação, esse bem-estar tem que ser garantido e a integridade tem que ser conquistada. É isso, muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Obrigado, deputado Marta Rocha. Aqui assinalando a presença do doutor Ricardo Branche, representando a nossa Sinfraja. Nossa, não, porque eu não sou auditor fiscal, é tanta intimidade. Mas é quase, não é? Mas eu só queria lembrar, deputada Marta Rocha, que o procurador que teve aqui na dívida, na questão da dívida, na dívida consolidada alíquida, foi o doutor Fabrício, que é um apaixonado pelo tema. Então, eu queria iniciar aqui a análise, convidando a doutora Vanessa Boechat para abrir aqui o trabalho da sua análise sobre o PL, emendas, etc. Quero cumprimentar o senhor deputado Luiz Paulo, presidente dessa comissão, assim como a deputada Marta Rocha e aos demais setores que estão aqui representados. Quero falar em especial, quero cumprimentar meus colegas com quem já trabalhei, doutor André Urim e o Jaime, lá da CGE. Bom, gente, a gente vai falar sobre o projeto de lei da deputada Marta, o 5760, que, conforme já colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo, dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação dos programas de integridade efetivos pelas empresas beneficiárias de incentivos fiscais. A gente observa aqui no projeto que, de forma proposital, foi colocada a nomenclatura da efetividade, porque o que a gente vê hoje em dia, quando a gente faz a análise dos programas de integridade, é que muitos deles constam só do papel. Então, a lei já começa no seu artigo, primeiro, chamando a atenção para aqueles que vão desenvolver o programa de integridade para a necessidade de efetividade dele. E só relembrando aqui que, no caso, os programas de integridade vão trabalhar com auditoria, incentivo à denúncia, código de ética, código de conduta, e é importante aqui nós fazermos um parênteses para dizer que é um movimento mundial. Há uma repercussão no Brasil, um país em desenvolvimento, mas a gente sabe que essa questão do programa de integridade, como o deputado Luiz Paulo falou, da nomenclatura compliance em âmbito privado, é alguma coisa que já vem há tempos. Porque, se nós pararmos aqui para pensar, buscando agora o termo que a deputada Marta utilizou da ética, há 30 anos atrás a gente não discutia tanto sobre ética. Mas, hoje em dia, o papel da ética se tornou relevante nos debates. O problema da ética na nossa sociedade é muito maior do que o Estado, do que as autoridades, da administração pública. a ética está nas nossas atitudes. É um problema, como a gente sabe, de todos nós. Daí a importância de nós estarmos aqui reunidos para debater essas questões todas relacionadas à questão da exigência do programa de integridade para as empresas beneficiárias dos incentivos fiscais. Porque o que a gente vê hoje, conforme aqui já tratado, é sempre o binômio da oportunidade e da impunidade. o que leva o agente e o particular a se abstir da ética e da moral. E aí a gente não consegue ver a melhoria na eficiência do serviço público. Então, fazendo um breve histórico aqui relacionado à legislação, a gente tem lá em 1977, diante de alguns escândalos que aconteceram nos Estados Unidos, o que a gente chama do Foreign Corrupt Act Act, que é o ato relacionado aos crimes de corrupção, relacionados aos Estados Unidos. depois a gente vem à questão das Nações Unidas, a Convenção contra a Corrupção em 2003, que provoca o desenrolar de várias legislações no mundo inteiro. A gente olha para a Inglaterra, para o Reino Unido, e vê lá o Bribery Act de 2010 e chega no Brasil no ano de 2013, com a Lei 12.846. Ali a gente já extrai algumas questões relacionadas ao programa de integridade, que, quando a gente observa a questão da aplicação das sanções, já existe lá a questão da análise dos mecanismos dos procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo. Chegando aqui no Rio de Janeiro, a gente bem observa a lei estadual já tratada aqui pelo deputado Luiz Paulo, que é a Lei 7753, que trouxe a exigência do programa de integridade para as empresas a partir de determinado valor que estão licitando com o Estado do Rio de Janeiro. No âmbito da integridade pública, a gente tem decretos federais e o decreto 46.745 de 2019. E no âmbito dos incentivos fiscais, a gente encontra a portaria Codin número 5 de 2019 e alguns projetos de lei pelo Brasil relacionados a essa questão dos incentivos fiscais, como é o caso do Estado do Espírito Santo. E, atualmente, se a gente olha para a lei de licitações, a própria lei... Eu só queria citar a ausência da 8.445. Falarei nela ainda, deputado. Um minutinho e já chegarei lá. Importantíssima, por sinal. E que é objeto de uma emenda do senhor. Até porque eu sou o autor da lei original. E aí a gente chega na lei de licitações que também vem projetando a ideia e a importância dos programas de integridade no âmbito dos procedimentos licitatórios. Olhando, voltando aqui nossos olhos, então, para o projeto de lei 5.760, a gente observa que é importante ressaltar que a concessão dos incentivos tributários constitui uma importante forma de intervenção do Estado na atividade econômica, buscando a cooperação dos particulares na concretização das finalidades públicas. Acontece que essa renúncia de receita pública gera o que a gente conhece no âmbito da doutrina do compliance, da integridade pública, dos riscos para a integridade. Então, a gente vai ter que parar e analisar como a gente vai controlar, como a gente vai avaliar e mitigar esses riscos para a integridade de forma a diminuir esses desvios que podem estar acontecendo. E não só somos nós que estamos olhando para isso. Vários estudiosos sobre o tema já falaram sobre essas questões do controle, inclusive há protocolos da OCDE e da transparência internacional, junto com os dados do Banco Mundial, que correlacionaram os incentivos fiscais com os atos de corrupção em quatro indicadores. Expansão da política de fomento, ampla discricionalidade dos atos de concessão, falhas no controle interno dos processos de integridade e monitoramento e falta de transparência. Nesse caso específico do projeto de lei 5.760, a gente vai estar alinhado, falando exatamente nas falhas do controle interno dos processos de integridade e monitoramento. A gente teve um avanço legislativo por meio da promulgação da lei estadual 8.445, de 3 de julho de 2019, que dispôs sobre a exigência de metas fiscais e avaliação dos programas de incentivos fiscais e financeiros fiscais. Mas, dada a importância dessas ações e o grave déficit das contas públicas, é fundamental a implementação de mecanismos de integridade, ou seja, medidas de governança, para que a gente possa dar efetividade ao que se pretende aqui. Só voltando aos dados que o deputado Luiz Paulo já trouxe, a questão relativa aos 19 bilhões de reais previstos no projeto da LDO de 2023, já a gente dá um passo atrás e olha a LDO de 2022, a gente vai ver que houve um aumento de 61% relacionado ao montante anterior, que era de 8 bilhões de reais. Então, a gente vai observar no campo dos incentivos fiscais. Esse crescimento brutal é porque houve uma mudança de metodologia, porque antes a Fazenda trabalhava com uma metodologia criada pelo Gabinete da Casa Civil, pelo então deputado federal Cristino Áureo, e hoje a Fazenda está trabalhando com a metodologia do Tesouro Nacional, do Tesouro Nacional. Então, com isso, essa discrepância absurda foi observada na audiência pública sobre a LDO de 2023 e foi dada essa explicação e a Fazenda já esteve aqui em outra audiência pública sobre outro tema e, usando essa metodologia, calculou determinado impacto de um benefício fiscal no setor de moda para alguns municípios, em especial município de Petrópolis, Fusto, fruto da tragédia que lá aconteceu esse ano. Obrigada, deputado. Então, finalizando, a gente vai observar que os incentivos fiscais somente vão alcançar os objetivos se houver uma política pública de desenvolvimento socioeconômica devidamente planejada, se houver adequação e proporcionalidade e fortalecimento da governança com a implementação de medidas que controlem e avaliem os resultados. Olhando agora rapidamente o projeto de lei, a gente vai observar que nos seus artigos, a gente já falou aqui da efetividade dos programas, traz-se o conceito do programa de integridade, alinhado à Lei 7753, a questão da abrangência da lei, dos objetivos, do que vai ser exigido na análise dos programas de integridade, de acordo também com o artigo 4º da Lei 7753, a gente continua vendo que a avaliação vai ser feita de acordo com os relatórios de perfil e conformidade do programa, ou seja, como é que está a estrutura organizacional dessa empresa e a estrutura do programa de integridade dessa empresa, depois a gente observa os prazos para a implementação dos programas de integridade, 180 dias, e por fim, a lei fala no par e termina dizendo que os incentivos fiscais concedidos deverão ser cassados, ficando beneficiado impossibilitado de requerê-los por um prazo de quatro anos. Com relação às emendas apresentadas, em especial às emendas apresentadas pelo deputado Luiz Paulo, eu entendi que elas estão justamente aprimorando a redação do projeto, porque trazem aqui que o programa vai ser avaliado pela Secretaria de Estado de Fazenda, porque dentro da legislação que já está em vigor, cabe a ela a avaliação dessas questões, e no que toca às outras emendas, me pareceu que elas vieram também somar ao projeto, não vi óbvio maior quanto a elas. Eu agradeço a todos a atenção. Obrigado, doutora Vanessa. Vamos fazer aqui um giro, alternando as bancadas. Pergunto ao doutor André Urinho e abrir a palavra para os comentários que ele achar pertinentes em relação ao projeto às emendas. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, excelentíssima deputada Marta Rocha, e todos os presentes, Vanessa, Jaime. Inicialmente, eu queria agradecer o convite em nome da PGE para participar dessa audiência pública e parabenizar pela organização desse evento e falar que é um projeto muito importante, realmente, como incentivo para as empresas que atuam junto à administração pública em geral. eu acho que é importante aqui brevemente só complementar a Vanessa, fala da Vanessa e depois eu vou passar a minha opinião sobre esse projeto. Em relação ao programa de integridade, a gente tem normalmente uma definição de que ele é um conjunto de mecanismos voltados para prevenção, detecção e remediação de fraudes praticadas por empresas privadas, esse é o conceito originário do programa de integridade. E a gente lembra, então, que dentro, em relação à atuação privada, na nossa Constituição, vige o regime, é vigente o regime da livre iniciativa. Então, a obrigação dessas empresas adotarem, das empresas em geral adotarem programas de integridade, ela só pode vir através de lei e lei que gere algum incentivo para que esses mecanismos possam ser implementados. Então, leis como, por exemplo, lei anticorrupção, a lei nossa do Estado do Rio de Janeiro 7753, são importantes por isso, para gerar esse tipo de incentivo para as empresas privadas. Em âmbito federal, ele só passou a existir, quer dizer, passará a existir com a nova lei de licitações e contratos. Até, então, a lei anticorrupção, ela não obriga que as empresas adotem esses mecanismos. Ele serve apenas como incentivo para diminuição de uma multa, de uma sanção, depois da, caso, seja instaurado um parro, ou então seja celebrado um acordo de leniência com as empresas. Mas o Estado do Rio de Janeiro possui a lei 7753, foi uma inovação nacional, que determina que, a partir de um certo valor, se não me engano, é o mesmo valor para a modalidade de concorrência, atualmente, 3 milhões e 300 mil, para que todas as empresas possam adotar o programa de integridade. Em relação aqui no Estado, no âmbito do Estado, a lei anticorrupção, ela foi regulamentada pelo Decreto 46366, ele foi minutado, foi elaborado no âmbito da PGE, nós seguimos o Decreto 8420, federal, basicamente, então, da mesma forma, ele serve, basicamente, o programa de integridade, como eu falei, para reduzir a multa, caso aplicada para a empresa, e também, caso celebrado o acordo de leniência, uma das rubricas do acordo de leniência é a aplicação de multa, multa da LAC, então, também, pode servir de um parâmetro para a aplicação dessa sanção. Então, esse é o cenário normativo no âmbito do Estado, Lei 7753 e Decreto 46366, em relação ao programa de integridade. até o momento, foram celebrados três acordos de leniência, que são públicos, aqui no Estado, em todos os casos, nós obrigamos as empresas a apresentarem os seus programas, eles são monitorados pela Controladoria Geral do Estado, pelo decreto SGE, incumbe a SGE, monitoramento desses programas, pode ser até utilizado o mesmo monitoramento da CGU, já realizado, tem uma extensão também, nesses casos, e os requisitos do programa de integridade são os mesmos, basicamente, da Lei 7753, e são os mesmos desse projeto de lei. Então, acho que veio em boa hora, porque, como a V. Exª falou, temos problemas em relação aos benefícios fiscais, pode ser, sim, um foco de prática de atos lesivos contra a administração pública, e é muito importante que tenha um incentivo para que essas empresas possam adotar esses mecanismos de controle. em relação ao projeto, eu conversei ontem até, inclusive, com o gabinete da PGE, a gente fez uma análise rápida sobre o texto, a gente verificou duas possibilidades, dois pontos que poderiam ser modificados, não aperfeiçoados, porque o projeto já está bom, mas a nossa sugestão, pelo menos nesse momento, de alteração de dois pontos. O primeiro é em relação à instauração do PAR com a suspensão automática do benefício. O PAR, ele é instaurado muitas vezes somente com uma justa causa, ele só é necessário para a instauração do PAR indícios de autoria e de materialidade da prática do ato lesivo previsto no artigo 5º da lei 12.846, da lei anticorrupção. Então, às vezes, são elementos ainda iniciais para que o Estado, posteriormente, na sua fase mesmo de desenvolvimento do PAR, possa concluir pela prática dessa infração, do ato lesivo, a administração pública. Então, a gente entende que só a instauração do PAR talvez seja pouco para que o benefício fiscal seja suspenso. Talvez, numa fase mais avançada, com o relatório final da comissão do PAR, a partir daí, ou então deixar que uma autoridade avalie o relatório final da comissão do PAR e aí sim ela possa formar o seu juízo de convicção um pouco mais profundo sobre, inclusive, as consequências econômicas da suspensão do benefício fiscal. Acho que isso deveria ser levado também em consideração até um perigo reverso sobre qual seria a repercussão econômica da suspensão desse benefício. Acho que isso deveria ser um requisito de análise para a decisão da suspensão. Está se referindo ao artigo 5º? Sim. Sim. É. Artigo 5º. Esse é o primeiro ponto da nossa sugestão. O segundo é o que nós estamos verificando até uma dificuldade da CGE em regulamentar a 7753, que seria a forma de controle do monitoramento desses programas de integridade. É a mesma dificuldade que nós temos na celebração de acordos de leniência. Por quê? Pela Lei 7.989, a Controladoria Geral do Estado, ela sugere mecanismos de monitoramento de programa de integridade, mas ela não é, a CGE não é o órgão que exerce esse controle. Existe realmente um vazio normativo sobre esse ponto. No decreto, nós inserimos no 46366, nós inserimos essa atribuição da CGE, mas nos acordos de leniência em geral, nós temos uma cláusula dizendo que a própria CGE pode se valer de outras formas de monitoramento. Então, por exemplo, da CGU, como eu falei, ou então certificados mesmo, mesmo de ISO, por exemplo, tem certificados próprios de empresas privadas que fazem o monitoramento do programa de integridade, porque, obviamente, seria muito difícil para a CGE fazer esse controle em relação a centenas de empresas. Na época que nós fizemos o decreto 46366, nós analisamos, e isso foi em 2017, nós chegamos a analisar quantas empresas teriam que fazer programas de integridade por terem contratos acima de 3 milhões. Na época, o valor era inferior, inclusive, era 1 milhão e 500 com o Estado do Rio. E nós vimos que seriam mais de 500 empresas que teriam que ter esse tipo de... teriam que ter programas de integridade. Como é que a CGE conseguiria monitorar 500 empresas diferentes com programas de integridade? Então... Doutor André, se me permite? Olha só. São duas coisas. Ainda na gestão do governador cassado, o Wilson Witzel, surgiu uma minuta de decreto regulamentador da 7753 de 2017. Para que o programa se efetivasse. A deputada Marta Rocha está propondo aqui que esse projeto quando virar lei também seja regulamentado. E ninguém imaginou, pelo menos no parlamento, que a CGE fosse examinar o controle de integridade de 500 empresas. Ela iria cobrar da empresa se ela tem o controle, que pode ser uma certificação. Já tem diversos escritórios de advocacia que se organizaram exatamente nesse sentido preventivo. Imaginemos que no exercício de 2021, com esse programa chamado Pacto RJ, e a gente vai cobrar isso, porque eu presido uma comissão exatamente sobre isso, tenha tido aí 200 licitações por concorrência, por vinha de consequência, gerou 200 empresas, mas nem o que não repetiu. É dever da CGE cobrar que tenha. O dispositivo é legal, tem que cobrar que tenha integridade. e ela, por amostragem, pode escolher no ano de 2022, sortear um critério aleatório, cinco empresas e verificar se a certificação corresponde ao mundo real. Porque, senão, a gente vai ter tantos funcionários públicos quanto contratos para fiscalizar, mas a fiscalização aleatória também permite, desde que haja exigência. Só queria fazer essa observação. é nesse sentido mesmo. A nossa segunda, então, sugestão é que constasse, talvez, do projeto, mecanismos para que a CGE pudesse, já autorizando, desde já, ao CGE a adotar alguma forma de monitoramento, se valendo de órgãos externos à administração pública do Estado do Rio de Janeiro e mesmo até privados. talvez, que possam fornecer esses tipos de certificação. E tem que ter um meio privado mesmo. Empresa de certificação. É, mas com requisitos, talvez, no decreto para que essas empresas possam... Por favor, deputada. Não, eu consigo entender todas as preocupações da CGE, mas a nossa preocupação, e acho que essa geração para dentro do deputado que nos falam muito boa, é que essas dificuldades não sejam motivos para a gente não criar canais de controle. Então, assim, vindo a sugestão da PGE, para nós, que pode ser até as emendas apresentadas pela Comissão de Tributação, eu estava até vendo de uma forma mais detalhada as outras emendas que foram apresentadas, são emendas muito simples que acrescentam o órgão que vai fiscalizar, que o relatório tem que ser encaminhado para o presidente da Casa, o deputado dos pagos aumenta de três anos para quatro anos, acresce a lei que efetivamente faltou ser registrada, mas, assim, a nós nos interessa é que a própria procuradoria nos diga qual é a melhor forma de executar o programa. Então, havendo esse mecanismo de controle que a própria, sugerido pela PGE ou pelo deputado dos pagos, a nós, é isso que interessa, não tem aqui qualquer tipo de resistência, a não ser a de que não haja aí um limbo, que a dificuldade não cause um limbo para a gente dar efetividade ao programa. Doutor André, deixa eu aqui sintetizar a sugestão da deputada Marta Rocha, que é o seguinte, existe uma emenda ao artigo quinto. Então, essas duas questões que o senhor coloca podem vir como subemenda a emenda ao artigo quinto. E aí, nesse sentido, eu gostaria que o senhor pudesse mandar aqui por escrito, como mera sugestão, esses dois aperfeiçoamentos, porque ficará mais fácil para a gente construir essas subemendas do que a gente partir simplesmente da gravação da sua voz, o senhor está sendo gravado, e interpretar o que o senhor está querendo dizer, porque as palavras são uma forma de expressão importante, mas a palavra escrita não cabe duas interpretações. Por favor. Com certeza, eu vou, me comprometo, vou conversar com o procurador geral, ainda hoje, a gente tem ciência da urgência da tramitação do projeto, e a gente encaminha essa proposta. são realmente esses dois pontos, a questão de uma cognição mais exauriente para a suspensão do benefício e essa forma de monitoramento. Obrigado. Eu agradeço, doutor. Eu acho que, por uma ordem até conceitual, é bom agora que fale à controladoria. Por favor. Primeiramente, eu quero saudar o deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha e a todos os presentes. Agradeço o convite. A minha colega Vanessa já fez uma introdução da evolução da ideia de programa de integridade. O meu colega, o doutor André Aurim, falou um pouco também da questão do acordo de leniência. Eu, lá na CGE, trabalho com programa de integridade, a parte de integridade privada e acordo de leniência. Então, nós avaliamos programa de integridade no âmbito do acordo de leniência e a gente, uma das contribuições que eu vou tentar passar aqui é a experiência que nós vivemos justamente dessa avaliação dentro dos acordos de leniência. O que se notou duas coisas é que havia muito programa de integridade formal, bem estruturado, mas que não era efetivo. Por isso, me causou bastante alegria ver o termo efetividade ali, porque outro problema que se nota é que as empresas tendem a apresentar um código de ética e um código de conduta e diz, está aqui o meu programa de integridade. Quando nós sabemos que um programa de integridade é mais amplo, ele é transversal, ele pega desde a alta administração até a parte baixa da empresa. É uma mudança de cultura. Por isso, até me causa uma certa preocupação, 180 dias para apresentar um programa de integridade. Não estou dizendo que tem que aumentar o prazo, não é, mas, porque programa de integridade implica desenvolver cultura, e não 180 dias ainda é pouco, mas, essa iniciativa da deputada é muito salutar. Ela vem no bojo de outras iniciativas como a 7753 para fazer o quê? Para que o empresariado entenda que é importante ter um programa de integridade, é importante para ele também. Então, essas iniciativas ajudam a criar o ambiente de negócio mais salutar. Então, chamo a atenção na questão aqui da minuta, da proposta, ressaltar de novo a ideia da efetividade, foi muito bem colocado. Também me causou uma certa alegria ver o termo relatório de perfil, relatório de conformidade, que nós vemos isso descrito lá no decreto 46.366, porque cria uma certa padronização. Apresentando relatório de perfil, eu consigo entender qual é o tamanho da empresa, qual é a complexidade da empresa, qual é o número de funcionários e dentro dessa complexidade eu consigo avaliar quanto tempo eu vou necessitar para avaliar aquela empresa e quantos recursos eu vou precisar. Então, esse relatório é fundamental. E o relatório de conformidade porque ele mostra como efetivamente o programa funciona. E aí, através de alguns testes, eu consigo ver se aquele programa ele é meramente formal ou se ele efetivamente está sendo implantado. Aí teria que ter um quesito dentro da conformidade de monitoramento dentro da própria empresa. Sim, com certeza. porque se não monitorar não tem exatamente a efetividade que a Vanessa e a Marta Rocha e o senhor estão buscando. Com certeza. Bem pontuado porque o programa de integridade não é uma fotografia. Você tira a fotografia para saber como ele está e vai acompanhando, vai melhorando. Então, tem que ter o conceito de continuidade. Senão, o programa de integridade não vai ser efetivo. Com certeza não vai ser. Eu vi aqui também na proposta, no artigo terceiro, parágrafo terceiro, eu acho que talvez fosse interessante colocar a verificação da instituição do programa de integridade. E não avaliação. Não, não. Primeiro, a verificação da instituição do programa e da avaliação do seu funcionamento. porque nós vamos estar fazendo duas coisas. É o artigo terceiro, parágrafo terceiro. Porque nós vamos estar verificando duas coisas. Primeiro, se o programa existe e se ele é efetivo. Então, são dois momentos importantes. Com relação à avaliação, eu vi que as emendas mencionam a fazenda. eu acho que a fazenda é o órgão que tem toda uma estrutura, até por meio da própria lei de incentivo fiscal e o decreto que regulamentou a lei, envolvendo incentivo fiscal. Lá já tem um elenco de ações que a empresa tem que cumprir. Então, esse seria mais um pilar dentro dessa ação. A portaria da Codin também ratifica essa ideia da importância do programa de integridade. E, no final, uma das modificações, uma das propostas, manda que envie o relatório final para a LERJ. Não sei até que ponto a CGE vai participar nesse processo, talvez na regulamentação a gente precisa discutir mais, mas, pelo menos, que esse relatório, uma cópia, viesse para a CGE também. Eu acho que é ao contrário. Obrigatório. um pouco a nossa área. A Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Contas, eles são instituições do controle externo. A adulta procuradoria e a CGE são instituições do controle interno. A procuradoria, controle da legalidade, a CGE também tem a legalidade, mas tem os outros controles internos. Então, por obrigação, a fazenda, que aí eu teorizo que a fazenda é uma instituição também, porque é de controle de receita, de benefício, é de controle interno, mas tem uma perna no controle externo, que é a partir das receitas que os outros poderes efetivam os seus orçamentos, obrigatoriamente, esse relatório tem que ter, tem que ir para a CGE, porque o sistema de controle interno, quem toca esse sistema é a CGE. E o Parlamento recebe esse relatório com uma instituição do controle externo, porque ele pode encaminhá-lo, se assim o desejar, ao próprio Tribunal de Contas para fazer as auditorias que forem necessárias. Então, nesse ponto de vista, obrigatoriamente, a instituição que organiza o controle interno é a CGE. muito bem colocado. No mais, eu acho que é uma iniciativa muito salutária, uma iniciativa que tende a melhorar ainda mais a capacidade do Estado do Rio de Janeiro em ter negócios éticos, programas de integridade, ajuda a empresa a se tornar, criar um ambiente ético, e a gente notou isso dentro do âmbito dos acordos de leniência e parabenizar a deputada pela iniciativa e contarem o que precisar da CGE. CGE vai estar sempre à disposição. Obrigado. Eu agradeço. Então, pela ordem, agora, nós ouvimos o controle da legalidade, o controle interno, e agora vamos ouvir aqui a Secretaria de Fazenda no seu pseudo duplo controle, que eu acho isso, mas não está escrito nos anais. Boa tarde, meu nome é João Carlos, eu sou assistente do subsecretário de Receita, e já estive aqui em algumas audiências e tenho acompanhado vários temas e a proposta é relevante. Boa tarde às autoridades, à vossa excelência, ao deputado Luiz Paulo, ao deputado Marta Rocha e demais colegas. Eu e o João Cláudio, nós trabalhamos há um tempo relacionado à questão do benefício fiscal, um debate, vamos dizer assim, um trabalho que está muito mais relacionado aos fluxos de processo. Inclusive, a gente tem trabalhado tentando desenvolver, aperfeiçoar um sistema de registros de enquadramento e desenquadramento. Mas, pegando o foco aqui de maneira bem específica, o que eu acho da proposta? na Cefaz, eu agradeço aqui o envio, o direcionamento dado pelo secretário também, Lobo, e dele mandar o servidor, o servidor que vai lidar com essa demanda. E, me deixa um pouco aflito pensar nessa sutil vinculação com a obrigação acessória do CTN. Sendo que o servidor que lida com o tributo, que a gente entende muito como fiscal, ele, na regra condicional, ele seria um membro da administração tributária, ele tem apenas autonomia funcional. Então, na questão do lançamento do tributo, no resultado disso aqui que está ligado a uma questão de acreditação, ISO 9000, compliance, esse ato, no meu entendimento, uma avaliação técnica, eu também fui designado para vir ontem, esse ato, ele devia vir completamente formado para ser faz, porque o auditor, ele vai trabalhar na questão, vamos dizer final do uso ou não do benefício, por exemplo, o auditor, ele não tem competência e expertise da maioria desses assuntos aqui, não está no âmbito dele entender de acreditação, de compliance, falando da questão da função do cargo, que vai lidar com o lançamento do tributo, né, o relatório que deveria ser enviado para ser faz, no caso, a ser trabalhado pelo auditor, ele deveria ser um ato administrativo já finalizado, porque eu acredito que ele não teria competência, inclusive na lei do seu cargo, de atuar nisso aqui e ter segurança jurídica para tirar alguém do benefício, se ele não recebesse esse ato de cassação completo, né, não sei se eu estou me fazendo entender, né, mas... Doutor, doutor João Carlos, olha só, este é um tema novo, quando a deputada que cita-se faz, ela o fez por quê? Não, mas o fez por quê? A deputada não, desculpe, eu fiz por quê? porque o o tribunal de contas, quando ele detecta que um benefício fiscal não cumpriu o ritual da legislação, ele oficia a fazenda, ele oficia a fazenda. e cobra por que que a fazenda não avaliou? Então, baseado nisso, obrigatoriamente, a fazenda é uma ponta da comunicação, né, e também porque, no nosso histórico, a gente trabalhou até um determinado tempo sem controladoria, né, controladoria foi criada uma emenda constitucional que tivemos o prazer de votar favoravelmente e depois pela lei complementar que regulamentou esse ato. E aí, só para o senhor não não se assustar, porque a instituição que tem que fazer esse relatório é a CGE, porque ela é a instituição máxima do controle interno. E, no momento que ela constata que essa integridade, estou aqui na integridade, não está sendo cumprida, evidentemente, quem desqualifica, quem faz cessar os benefícios daquela empresa que goza desse incentivo fiscal é a fazenda. então ela vai comunicar a fazenda para a fazenda cortar o benefício. Então, vai se dar em processo inverso. Não são os senhores, nesse caso específico, que vão dizer que não está cumprindo a integridade, porque, senão, os senhores seriam maior, sob o ponto de vista do controle interno, do que a CGE, que é o órgão coordenador. Se a visão tiver diferente disso, a gente vai fazer a devida correção, porque tem que ser essa. Ok, ok, assim, eu posso ter falado de maneira confusa, mas era isso que eu queria dizer mesmo. Não, 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 o senhor não falou de maneira confusa, não, tanto eu, que a deputada Mata Rocha entendemos, estamos aqui fazendo a correção. Me permita, presidente, o que é só esse esclarecimento do deputado Luiz Paulo, é importante apenas para deixar claro que não será da sua análise a conformidade ou não, o que o senhor vai fazer é executar a análise que foi feita pela CGE. Como o senhor faz quando vem do Tribunal de Contas. Quando vem do Tribunal de Contas. Porque aqui na modificativa 1 está assim, a avaliação da instituição do programa e de seu funcionamento, aí me causa uma certa confusão, ocorrerá mediante apresentação a CFAZ. Eu não sei se... Não é avaliação. A emenda do deputado Luiz Paulo, ela é uma emenda que servirá como base para fazer uma subemenda dizendo que a avaliação e colocando a terminologia aqui que o próprio controlador colocou, tem que chegar lá no papel, a verificação da instituição, a verificação da instituição e a avaliação do programa de integridade de seu funcionamento ocorrerá mediante a relatória a ser apresentado pela controladoria geral do Estado à Secretaria de Estado de Fazenda em função dos relatórios de perfil e de conformidade do programa. Então, vai servir só como como rosto da subemenda. O artigo quinto, abertura de processo administrativo também é um processo fora da CFAZ, então, não é? É isso? Sim. Sim. tem mais dois colegas, eu não sei se... No âmbito da controladoria, porque, nesse caso específico, a fazenda é cumpridora da determinação, como se fosse uma determinação do Tribunal de Contas, que é do controle externo, que é do controle interno. Por quê? Porque, na hora de apurar responsabilidade, imagine que estourem um escândalo imenso de uma empresa prestadora de serviço para o Estado que ganhou uma licitação em concorrência. Nós, do Parlamento, ou próprio tribunal, vamos em cima de quem? Da controladoria. E o senhor aponta é que dizia, a controladoria, está fora. O senhor, o senhor, o auditor fiscal que lá estiver censado, vai tirar fora. Ok? Ok. Tem mais dois colegas, não sei se eles querem acrescentar algo. Está liberado. Ricardo Branche. Até se você não der a palavra aos mais antigos, você não está cumprindo o ritual. para me dizer o tempo. Boa tarde a todos. Deputado Luiz Paulo, deputado Matarrocha, demais membros da mesa. Primeiramente, é, assim, elogiável a proposta que, eu trago a versão, os colegas aqui, eles trazem a versão da, da, da administração tributária. eu, eu, como membro do sindicato, eu trago um pouquinho da perspectiva do servidor responsável pela prática do ato administrativo que tem repercussão econômica. É sobre isso, só que eu gostaria de fazer uma, uma, uma observação aqui. Em primeiro lugar, qualquer auditor fiscal que entre em qualquer estabelecimento que sofre auditoria externa e um que não sofra, sabe a diferença que faz. Então, essa iniciativa focada no cumprimento de benefício fiscal, ela vai necessariamente refletir na escrita fiscal comercial do contribuinte. Isso para o servidor responsável pela, vamos dizer assim, por avaliar e verificar a conformidade da escrita, só essa iniciativa já resolve um bocado de problema que a gente tem no nosso dia a dia. Só por isso já é meritório. Agora, me preocupa, deputado Luiz Paulo, a emenda que o senhor propôs quando a gente abre um processo administrativo e na abertura desse processo administrativo a gente já suspender a fruição do benefício. Quer dizer, a gente sabe que a grande parte do benefício fiscal, muitas vezes o benefício fiscal ele é circunstância de sobrevivência da empresa. Eu lembro quando comecei minha carreira, isso tem tempo, lá nos anos 90, parece do Stranger Things, a gente começa isso lá quando a Neida estava no Stranger Things começando. Tinha o regime de microempresa, que era o do, acho que foi a iniciativa, salvo engano, do governador Leonel Brizola. Então, as empresas realmente pequenas, elas não precisavam escriturar nada e pagavam uma UFERG. Muitas vezes a gente ia ao interior e chegava lá por deficiência até da formação dos contadores, a empresa estava em não conformidade e a lei era draconiana, ela falava assim, olha, se não tiver em conformidade, a pessoa sai do regime simplificado e aí você passa a ter que cobrar os cinco anos anteriores livro, escrita. Então, isso significava simplesmente, se você identificasse uma irregularidade, você simplesmente fechar a empresa. Muitas vezes por uma falta de estrutura, uma falta de estrutura. a gente pode avaliar aqui que a gente está falando de empresa que tem um faturamento alto, mas às vezes se a gente olhar a complexidade de uma conformidade e, vamos dizer assim, às vezes a margem que o empresário tem não é tanto trivial. Então, é só a pessoa fazer uma reflexão. Hoje mesmo a fiscalização do Estado do Rio de Janeiro, quando o auditor chega na empresa, mesmo após a empresa intimada, há, vamos dizer assim, há uma alternativa, há uma porta para que há uma autorregulamentação. Então, abre-se um processo, identifica-se uma falta de conformidade, mas muitas vezes essa falta de conformidade é sanável. Eu acho que todo o rigor da lei para o contribuinte que, vamos dizer assim, recebe esse instrumento do Estado para poder pagar o tributo de uma forma menos onerosa ou menos custosa para ele, eu acho que tem que ter todo o rigor. Agora, a gente deixar na mão do agente o poder de vida ou morte, a gente abrir um processo preliminar e já naquele momento já dar ao agente o poder de suspender a aplicação do benefício, está dando ao agente muitas vezes o poder de vida e morte sobre a empresa. Isso não é bom para o empresário, isso não é bom para o agente que coloca também o agente responsável pelaquela conformidade. Eu acho que poderia ter um aprimoramento na redação de forma a que não, vamos dizer assim, abrisse um espaço para que a gente pudesse ter a fiscalização, mas desse condições ao empresário que não está usando daquilo, quer dizer, estiver falhando por dolo ou por alguma prática de má concorrência ou até uma questão de lesar o Estado dolosamente. Eu li o texto aqui, eu peguei aqui meio de garão, então, eu não sei se na regulamentação infralegal isso pode ser sanado. Agora, eu acho que se tivesse positivado na norma, eu acho que seria bom para ser, daria um robustez seria a lei, para a lei pegar, entendeu? É isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Olha só, só te esclarecendo e não saindo daqui do objetivo. Quando, e o senhor sabe disso, o senhor vai verificar que amanhã por volta das 16 horas vai ser publicada a pauta de terça, quarta e quinta. a gente só trabalha as emendas daquilo que vai a pauta, senão a gente fica louco, a gente não vai fazer outra coisa na vida. Se cada projeto apresentado e muitos não vão nem a pauta, você já trabalha a emenda, você não vai fazer outra coisa na vida e jogar tempo fora. Então, na verdade, e aí vou falar do meu caso específico, eu só tenho para ler os projetos em pauta sábado e domingo para fazer minhas emendas na segunda. E também, eu particularmente peço para o gabinete, alguns juristas fazerem a análise e depois enfechar todas numa. E o que eu estou falando? Para mim, vale, evidentemente, com a regra maioria. as emendas, elas também servem para aperfeiçoar, mas também servem para fazer uma provocação sobre o tema. E aí, quando você chama aqui a audiência pública, essas emendas servem exatamente para sustentar as subemendas. Porque, se não tiver emenda para você fazer a subemenda, como é que se altera o projeto original? Então, isso é um pouco da técnica legislativa. Mas, na sua preocupação, o doutor André já abordou no primeiro quesito dele. Ele falou que duas vertentes, a primeira, a segunda, que seria, e até eu introduzia o controle da CGE por amostragem, e a primeira, exatamente, ele colocou a questão da instauração do PAP, do PAP, não seria só de imediato fazer a suspensão. Enfim, a sua preocupação aqui foi externada anteriormente pelo doutor André e, de imediato, eu e o deputado Marta Rocha pedimos que ele escreva essa sugestão para traduzir melhor juridicamente essa compreensão. não pelo meu encantamento, pelo segmento empresarial que goza de benefício fiscal, não, porque o meu conceito continua o mesmo. O que mais se tem é benefício fiscal e não se para de dar. Tanto vindo do executivo quanto nascendo no próprio poder legislativo. e o ideal era um dia a gente ter aqui a revisão da lei do ICMS, que é de 96, criando o conceito de alíquota efetiva. Porque aquelas alíquotas ali é o reino do faz de conta, não é? Porque se você abater das mesmas todos os benefícios fiscais, ela diminui violentamente de tamanho. Agora mesmo tem uma grande discussão sobre o limite da alíquota de 17. Desde a última crise dos caminhoneiros, o nosso diesel está com 12, não é? E por causa disso diminuiu o preço do diesel. Mas vamos em frente. Obrigado. Queria passar agora para o doutor Vitor Grangeiros, que quer fazer uso da palavra. Bom dia, senhor presidente e deputado, Luiz Paulo. Bom dia, senhora deputada Marta Rocha. Queria cumprimentar aqui os colegas presentes e todos aqui presentes nessa comissão. Bom, o projeto da deputada Marta Rocha é meritório, de louvável iniciativa, considerando a importância dos programas de integridade na busca, no combate aos atos lesivos, à corrupção, à fraude, etc. e é um projeto realmente de mérito e, como muito bem disse a senhora deputada, o mundo felizmente está caminhando para essa baila, para essa baila da ética, do compliance, da integridade, não só na esfera pública, mas também na esfera privada. Isso é algo a se felicitar. A gente se reporta às áreas técnicas, principalmente à preocupação da PGE, quando levantou a questão do processo administrativo de responsabilização. A gente se reporta também à CFAG, nas preocupações. Estaremos sempre à disposição para o diálogo, isso é, como eu falei na última comissão, é de suma importância esse diálogo, justamente para a gente, os deputados levarem a plenário o melhor texto que possa ser ajustado. Enfim, para terminar, eu acho realmente meritório trazer essa integridade, porque acho que o final vai ser benéfico para a sociedade como um todo. Obrigado, doutor Vitor. Codinho, por favor. Bom dia, deputados. Saúdo a todos, na pessoa do deputado Luiz Paulo, com a qual eu tenho a grande honra de dividir vários debates, sempre construtivos, em prol do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Deputada Mata Rocha, parabéns pela iniciativa, eu acho que ela reflete anos de experiência profissional nesse projeto, que tem tudo a contribuir. Fiquei muito feliz, doutora Vanessa, com a sua menção à portaria número 5 da Codinho, que ela é de 2019 e talvez tenha sido um dos primeiros instrumentos nessa nova ordem mundial, como bem disse também a doutora Vanessa, nessa linha de compliance, integridade e todas as variações do tema. Nessa linha, a Codinho implantou a portaria número 5, em decorrência da sua portaria número 5, a nossa carta consulta, que é o protocolo inicial dos incentivos, determina que tenha um programa de compliance, ou pelo menos a empresa declare a existência dele. E na própria portaria número 5, a gente traz um rol exemplificativo, é óbvio que não é exaustivo e pode ser melhorado a todo instante, em que a empresa deve conter código de ética, a implantação de um canal de denúncia, treinamentos periódicos sobre o programa de integridade, registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações de pessoas jurídicas e, por último, uma política de transação com partes relacionadas. Em decorrência dessa nova gestão na Codinho, no ano de 2020, nós obtivemos o ISO 37001, sendo a primeira empresa estatal do Brasil a possuir uma ISO anti-suborno. Então, isso reflete todo um procedimento interno, muito em linha com o que o doutor André também, uma empresa, a ISO normalmente são qualificações internacionais e elas, para serem mantidas nessa certificação, a empresa, ela precisa ter todo o rol de integridade sempre atualizado anualmente. E aí, eu até compactuo com o pensamento do doutor André, as empresas que provavelmente tenham interesse em possuir algum tipo de certificação da linha do ISO, talvez suprimisse a avaliação do Estado como um todo. Eu li o projeto, doutora Marta, e eu vou fazer talvez três considerações para contribuição, são contributivas. Com relação à modificativa número um, uma coisa que nós temos sensivelmente observado na Codin, quando você tem uma empresa que ela requer um incentivo, existem um número de atos periféricos que não só o incentivo, seja verificação, seja auditoria, seja qualquer outro procedimento relativo àquela empresa. E a nossa sugestão é que, exatamente, que tudo fique concentrado no processo originário do incentivo, para que a gente possa ter uma linha do tempo com relação à entrada, à manutenção, às verificações, às auditorias pela CGE. Eu acho que isso, até, doutor Luiz Paulo, num eventual levantamento, auditoria, fiscalização da empresa, você tem num instrumento só, num processo só, a vida da empresa naquela situação. O que nós temos tentado, essa concentração, mas aí a sugestão é até para aproveitar esse dispositivo legal para que a gente possa consolidar dessa forma. E ajudaria muito o relatório da CGE, porque, evidentemente, tendo um processo sei desde a origem do incentivo até a desqualificação, já está tudo devidamente concatenado. Perfeito. Boa sugestão. Uma segunda sugestão, Serena, modificativa número 2, quando faz menção à receita anual inferior a 4 milhões e 800, enquadradas como micro e pequenas empresas. A nossa sugestão é que talvez esse parágrafo pudesse fazer menção à lei complementar 123, que é a que estabelece a caracterização de micro e pequena empresa. Ela vai se alterando ao longo do tempo. E aí não precisaria nós termos que alterar o projeto de lei da doutora, porque, fazendo menção à lei complementar federal, naturalmente faria essa atualização. A gente pode citar, inclusive, o artigo que dá os limites. Sim, sim. E o limite mudou, evidentemente, subiu esse valor. Mas aí, aproveitando aqui, antes que eu esqueça, as tuas sugestões, o deputado da Marta Rocha, o Vanessa, no... Só para abrir, só para não esquecer, no parágrafo segundo do artigo primeiro, o disposto nesta lei aplica-se às sociedades simples, às sociedades empresárias, não importando qual forma de organização ou modelo societário adotado. Até aí, tudo mesmo. Assim como as fundações e associações de entidades ou pessoas. Esse ou pessoas, eu acho que está transbordando. É só para dar tempo da gente ir. Por favor. Oi, desculpa. Continuar. É que eu queria... Há pouco eu esqueço do doutor, só uma imparação e passam o movimento. Faz favor. Obrigado. Com relação à modificativa número 3 e à modificativa número 4, não temos qualquer consideração, acho que foi uma melhora significativa. Vou pular para a modificativa número 6, que também estamos de acordo, não temos nenhuma sugestão com relação. Com relação à modificativa número 5, e aí eu vou compactuar um pouco o que o Ricardo, o doutor Ricardo, desculpa, bem colocou que essa questão do desenquadramento, da suspensão da concessão e caso o processo seja julgado procedente ao contribuinte, haveria restituição, porque a suspensão implicaria que ele voltaria a recolher no regime normal. E aí nós vemos que isso pode gerar uma certa dificuldade na hora da sua implantação e talvez gere outras consequências que não só as econômicas. eu debati agora há pouco com o João aqui da Cefaz, existem obrigações de natureza social como a geração de emprego. Você tendo a suspensão do incentivo e o recolhimento na alíquota cheia, pode ser que a empresa quebre ou que ela perca boa parte da sua saúde financeira, o que implicaria também talvez na perda de postos de trabalho e o que implicaria também numa avaliação e num acompanhamento, você ter que fazer um recorte nesse período e identificar qual foi o período que ele realmente estava enquadrado para eu poder saber se naquele período ele estava cumprindo a questão dos postos de trabalho. Então, assim, eu estou trazendo a debate, eu acho que o doutor Ricardo pontuou isso muito bem, para poder talvez construir uma legislação que possa ser efetiva em todos os seus cenários, tanto ao bom contribuinte que está passando por uma fiscalização, quanto ao mal contribuinte que realmente esse não precisa ser premiado. Doutor Rafael, eu tenho nesse ponto uma profunda divergência, uma profunda divergência. O doutor André vai propor uma redação mais aprazível e justa, porque senão a gente cai naquele discurso simplista que muitos utilizam na defesa da corrupção e nomino. Bom, e já ouvi isso, eu sou engenheiro. A Operação Lava Jato desmontou a Engenharia Nacional. Continuo. A Operação Lava Jato no que destruiu a Odebrecht destruiu o emprego. mas isto foi consequência do comportamento a ético, a moral e corrupto. Você está entendendo? Então, essas coisas têm que ser ponderadas, senão o emprego passa a ser a ocupação, o lema, e para garantir o emprego tudo é possível. eu já ouvi de pessoas conceituadas que o desmonte do narcotráfico liquida diversos postos de trabalho. Então, por isso que eu tenho profunda discussão. Tem que ter uma ponderação, o cara fazer o contraditório, etc. Mas, basilarmente, o que diz o artigo primeiro da Constituição? Nós somos a república, não preciso ler nenhum, a república, a res pública, a coisa pública. Então, se descumpriu na preliminar isso, paciência, não é? E ali, quando ela quebra, ela primeiro vai para a recuperação judicial, antes de ter falência. Na recuperação judicial, ela tem oportunidade ainda de se suerguer. Não é? E aí, eu pergunto à vossa senhoria, o senhor acompanhou a Odebrecht, em quantos anos ela tem para se recuperar judicialmente? Não? Então, procura ver com ela. O volume de anos que ninguém tem do privado, quer dizer, o cidadão tem para pagar suas dívidas. não é? Então, essas legislações de mediação já existem. O que a gente tem que ter aqui é o seguinte, olha, a gente quer a integridade para não se desviar do caminho. Se desviar do caminho, me perdoa, tem que perder o benefício fiscal. porque você goza de benefício e ainda vai... E o desvio do caminho, em geral, para essas empresas de benefício é também, mas principalmente, a sonegação. Então, esta é uma forma, inclusive, de você combater a sonegação. E, como disse bem aqui o nosso controlador, é uma mudança de cultura. E mudou-se de cultura, tem que ser no litígio, vai e volta, vai e volta. Posso só fazer uma observação? Apenas dizer que, doutor Rafael, o próprio Ricardo, é que essa preocupação que eu consigo entender, mas eu acho que a procuradoria vai, ao encaminhar por escrito essa sugestão, vai exatamente mediar todo esse tipo de preocupação. Então, é assim, embora eu não concorde com o seu, argumento, porque, diante do seu argumento, eu fiquei com uma sensação de impotência, sabe, doutor Rafael, assim, que não tem porquê ter a lei, porque se vai se abrir um leque de se preocupar, assim, eu tenho absoluta certeza que uma empresa que não tem uma preocupação ética também não está chegando posto de trabalho, com certeza, porque também não vai garantir... Está bolando a previdência. Não vai garantir os direitos trabalhistas, como a gente quer, ninguém quer. é triste quando a gente olha o cenário do emprego no Brasil e vê que hoje a gente vive um momento que ou se sobrevive através do aplicativo do transporte ou do aplicativo da entrega de alimentos e de mercadorias, concretamente, postos de trabalho do jeito que precisamos ter, com carteira assinada, com reconhecimento de direitos, isso não existe no nosso país. Então, mas eu tenho certeza, eu confio sempre na prudência e no bom entendimento que a Procuradoria vai trazer para passar longe de todas essas preocupações que foram trazidas aqui pela Codim e pelo nosso querido Ricardo, que se houvesse aqui um posto de participante de junto permanente, seria dele na comissão de tributação. Uma sugestão também, se a Vanessa também concordar. Acho que poderia ser incluído um artigo no projeto falando que, e acho que isso ainda merece uma discussão, mas isso está sendo discutido nesse momento, inclusive na PGE, se com a celebração do acordo de leniência há possibilidade de manutenção do benefício. Eu acho que era importante dizer que sim, com a celebração do acordo de leniência, caso celebrado, que o benefício possa ser mantido, inclusive o incentivo para a celebração do acordo. Tem essa discussão se com a celebração do acordo de leniência a própria empresa confessou uma anulidade, quer dizer, o pagamento de uma propina, se aquele contrato específico pode ser mantido. Nosso entendimento da PGE é que sim, pode ser mantido. Mas acho que para evitar discussões, acho que poderia estar expresso na lei. Deputado, eu também acrescento essa sugestão. Presidente, a riqueza de uma audiência pública é exatamente essa. A construção, por favor. Eu queria só fazer um pequeno registro, deputado Luiz Paulo, deputada Marta, talvez a minha fala tenha caminhado talvez para um sentido talvez não correto. O que eu tento com a minha sugestão é preservar os bons contribuintes, aqueles que utilizam-se de forma prova, de forma correta do incentivo. Sei bem, sabemos bem, militamos talvez em lados diferentes do balcão, deputado Luiz Paulo, mas sabemos que existem os bons e existem os ruins. Infelizmente, infelizmente, também sabemos que o grau de quantidade, a quantidade de ruins, infelizmente, está um pouco maior, se não muito maior do que os bons. Mas foi só esse o meu pensamento. Obrigado, doutor Rafael. Deputada Marta Rocha e eu temos pontos de vista convergentes sobre a doutrina social da igreja, isto é, a primazia do trabalho sobre o capital. Empatamos nisso. Mas, mesmo assim, tem limites o que o capital pode fazer. Mas, foi boa a sua questão. E aí, me vem aqui uma dúvida, doutor André, já que o senhor falou em um outro acordo. O senhor vai achar que a gente está fora de pauta, mas não está. A procuradoria tem direito à sucumbência, certo? faz parte da lei orgânica da procuradoria, que foi depois, teve uma lei específica do Sérgio Cabral, enfim, o senhor conhece bem essa matéria. E tem o acordo de liniência. No acordo de liniência, atua diretamente a controladoria e a procuradoria. Aí eu estou fazendo a pergunta. no acordo de liniência, os recursos voltam integralmente para o tesouro. É isso? Integralmente. Tem parte... Mas tem participação nesse acordo de liniência? Algum percentual para a procuradoria? Não. Não tem? Não tem. Não tem cobrança de honorários nesse caso. mesmo, inclusive, nos três acordos que foram celebrados, as três empresas se comprometeram a desistir de ações propostas em face do Estado e, nesses casos todos, não houve nenhum tipo de pagamento de honorários nessa situação. porque uma das nossas preocupações aqui é que a controladoria se estruture. E, para a controladoria se estruturar, ela tem que abrir concurso público, que não abriu desde a sua lei orgânica, que eu, pelo menos, não vi abrir. É, teve o último em 2013 que eu entrei. Então, esse último é em 2013 foi após a... foi antes da lei orgânica. Então, essa é uma questão importante que eu estou aqui colocando, porque essa é uma questão de orçamento e de gastos públicos, que uma fonte subsidiária pode ser o acordo de leniência. mas existe a previsão de uma parte do recurso ir para o fundo da controladoria. Onde é que está essa previsão, doutor? Na lei 7.989. Na 7.989. Então, vou buscá-la, porque aí eu posso me valer dela para a gente aprofundar essa... Muito obrigado. Inclusive, está acontecendo. Tá bom. Eu também vou verificar se está acontecendo. bom, mas eu agradeço a sua resposta. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Registrando que chegou aqui o Leandro Veloso da Codinho também. Boa tarde, deputado, boa tarde, deputada. Desculpe o atraso, mas estava na sobreposição de agenda. O presidente está afastado pela licença médica, então estamos aí nessa luta... Não é covid, não, né? Não é covid, não. Não, não. É algo... É que o senhor está sem máscara, então já ia pedir para o senhor botar a máscara. Não, é o presidente. Um ambiente do... Primeiramente, parabéns. O projeto tem uma excelente, mais do que uma excelente iniciativa. Nós conhecemos a conformidade desde o ambiente da lei de 2016. Passamos aí para a Lava Jato com os acordos lenientes um pouco truncados, feitos, abologados pelo Ministério Público. Eu até conversei com o doutor diretor aqui, especialista no ambiente de incentivo fiscal, eu no chefe de gabinete, e também entendedor um pouco por ser advogado do tema. No artigo 5º, fala na abertura do PAD relativo à responsabilização administrativa no ambiente dos atos ilícitos, que não são simplesmente atos ilegais por dar ato no ambiente da integridade, nem sabe que na lei de corrupção tem aquela responsabilização judicial que tem um caráter indenizatório. Então, se caso pudesse ser acrescido algo nesse sentido, de que a responsabilidade administrativa não exclui a responsabilidade judicial, que pode ser promovida independente ou concomitantemente, depende da desagradabilidade do ilícito praticado. Até porque isso força um pouco mais, fazendo com que a empresa, no ambiente da ilicitude, no ambiente da desconformidade, fique com mais receio em fazer, de repente, alguma atividade contra a sonegação fiscal, porque se ele sonegou no ambiente do incentivo, há um prejuízo ao erário. Então, uma indenização seria muito importante. No caso de um acordo de leniência, pode não existir nem uma indenização, até porque aquela multa que nós encontramos a 12.466 morre, cai por terra no ambiente do acordo, né, doutor? Dependendo da situação. Não, ela pode ser reduzida em até dois terços, mas tem que ser... Dependendo do montante, isso pode ficar até ínfimo. Então, acho que no ambiente do caráter indenizatório também seria importante, de repente, ter essa previsão. Não impede eventual responsabilização judicial da lei 12.846 para fins indenizatórios. Ok, doutor André. O que você acha da proposta do doutor Leandro? Em relação à lei 12.846, a responsabilização judicial, ela por si só não tem condão de indenização, é simplesmente de aplicação de sanção. Todo acordo de leniência, ele tem duas rubricas. Uma é a de sanção e outra é de ressarcimento. Essa questão de ressarcimento, ela não está incluída na ação civil pública de responsabilização por ato lesivo ao erário da lei 12.846. Mas, com certeza, nada impede que a PGE ajuize uma ação com vistas ao ressarcimento. seria uma lei ressarcitória, uma ação ressarcitória, pedido de ressarcimento. Perfeito, perfeito. Não tem esse condão de indenização vinculado ao acordo, mas seria um extra para quem... Não, mas no acordo, desde já, já existe a possibilidade de se antecipar prejuízos. São rubricas próprias, específicas, é complexo de explicar, mas, muitas vezes, ou a gente pede a devolução de lucro ou da propina paga. Então, isso é uma avaliação que é feita caso a caso, tem padrões, tem... No decreto 46.366, artigo 57 do decreto, ele dispõe sobre os casos em que a PGE e a CGE cobram a devolução de lucro ou a devolução da propina, mas, com certeza, se não for feito um acordo, o Estado, através da PGE, tem que ajuizar uma ação de ressarcimento do dano causado pelo pagamento da propina. Perfeito. Era isso. Bom, agradeço aí a sua sugestão e, argul, se tem ainda mais alguém que queira fazer uso da palavra. Não havendo, quem vai encerrar não sou eu, vai ser a deputada Marta Rocha, tem diversas primazias. A primeira é muito mais nova do que eu. A primeira é primazia. Segundo, é autora do projeto. Terceiro, é uma dama. E quarta, é delegada de polícia. Então, é muita primazia. Por favor, deputada Marta Rocha. Mas, deputada dos paulos, esqueceu de falar qual a característica mais importante no cenário do parlamento. É que eu sou vice-presidente do fã-clube do deputado Luiz Paulo. Só não sou presidente porque, nesta casa, a antiguidade é posta. E a deputada Lucinha me precede aqui, então, de forma permanente, honrosa, ocupa esse local. Eu, na verdade, quero muito agradecer ao deputado Luiz Paulo. Quero fazer um cumprimento especial à delegada Vanessa, que integra o nosso mandato, que nos briga aqui com essa... sempre a gente está conversando e procurando, sabe, doutor André, qual é a contribuição que a gente pode fazer. E, nesse mandato específico, acho que eu quis deixar um pouco a segurança pública e trigar na saúde e estar mais atenta às questões do orçamento, da tributação, da integridade. Então, isso aqui é um pouco de fruto da nossa reflexão, daquilo que eu acompanho, seja na comissão de tributação, presidida pelo deputado Luiz Paulo. Eu faço questão de estar em todas as CPIs. Fui da CPI da crise fiscal, agora da CPI da dívida. Então, isso vai trazendo muitas angústias e vai fazendo com que a gente reflita sobre toda essa coletânea de informações que a gente acaba trazendo, a partir da nossa participação nas diferentes ações aqui dentro dessa casa. Então, quero agradecer a todos que estão aqui. Acho que saímos daqui com o projeto mais aperfeiçoado. Acho que todas as contribuições foram muito importantes. E, sobretudo, agradecer o entendimento que o governo teve desse projeto, entendendo qual é o seu verdadeiro objetivo, que é fortalecer também as ações desenvolvidas pelo governo, que eu acho que... O que eu quero é que eu não faço aqui apologia ao quanto pior, melhor. Pelo contrário. O que eu quero ver cada vez mais é que o governo possa desenvolver ações, estratégias que possam, lá no final da linha, oferecer a melhor prestação de serviço para a população, que é o bem-estar social de todas e todos, e um projeto de desenvolvimento econômico-social. É isso que eu desejo na minha cidade, no meu estado, no meu país. Então, agradecendo ao deputado Luiz Paulo e passo para ele para fazer o encerramento formal aí da nossa audiência. Bom, primeiro, agradecer, em nome do Parlamento Fluminense, a presença de todas e de todos. Considero essa audiência pública também extremamente positiva, até porque é um tema inusitado, e a audiência pública serve exatamente para trazer luz ao tema e melhorar a qualidade do projeto. Queria assinar lá que isso ocorreu e foi muito positivo. E também, também, claro, aqui como o Norte, a necessidade imperiosa de a gente fortalecer o nosso órgão mais importante de controle interno, que é a Controladoria Geral do Estado. Porque isso vai ser um alívio para o Parlamento, que é do controle externo. Agora mesmo, está acontecendo o Pacto RJ, e eu não estou com nenhuma segurança que ele está sendo contuzido sob o ponto de vista da realização no rigor de tudo que manda as legislações pertinentes à matéria. Então, também, realçar essa questão, mais uma vez, agradecendo por encerrada a nossa audiência pública. e a nossa audiência Obrigado. Obrigado.